Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, como eu falei pra vocês, o prometido, a gente vai aponhar ordem e depois vai aponhar respeito no servidor. Na verdade o respeito tem que ser merecido, né? Então primeiro a gente vai aponhar ordem no servidor, vai acabar com esses ruxadores, porque eu já falei que esse negócio de ficar ruxando o servidor do Alpha não vai rolar mais, porque ruxou no servidor do Alpha, o Alpha já vai chamar os amigos e vai ficar uma briga mano a mano. Chega desse negócio ficar solo contra a clã, ruxando esses negócios, né? Agora é clã contra clã, a gente já achou aqui a base principal dos ruxadores, tem várias bases, é bunker no caso, essa aqui é a principal de onde eles estão guardando loot, tá? Então a gente já achou a base deles aqui e vamos tirar eles do servidor, né? Acabar com a farra deles, opa ratinha, tttt libera dano, libera dano, onde você vai bem? Caraca, ou não tá dando dano ou ele tá full steel, eu ia pular ali, mas vai que ele fecha a porta e coloca a bomba óleo, né? Ele vai e me mata. Bom, não tem escada, acho que eu vou ter que tirar, vou ter que sair daqui, tropa. Tenho certeza que ele vai abrir a porta e vai colocar uma bomba óleo pra mim e matar, né? Opa, tem uns baús aqui, deixa eu já olhar se tem bomba aqui. Tava no teto, ó, tem bomba, bazuca, opa, ó, muito M4, bazuca. Provavelmente eles tentaram esconder o loot de raid aqui, né? Ó lá, o cara colocou bomba, ó, falei pra vocês, ó, se eu tivesse ficado lá eu tinha morrido. Ó aqui o loot de raid dele, tô falando. Deixa eu sair daqui, porque eu acho que eles conseguem construir lá por dentro, tropa. Vou tentar pegar o maço que deve ser estrancado aqui de volta, porque a gente já fica sem nada. Eu não fiquei com a bomba, tropa, porque, não sei se é o jogo, essa internet tá muito lagada. Então, eu coloco a bomba, a bomba não dá dano, né? Porque explode, mas não dá dano, por causa do bug, ou a internet, não sei se eu acho que a internet tá ruim, porque tá lagando muito, muito mesmo. Coitada, já encheu a mochila, não tem mais nada. Beleza, agora vamos entrar lá e vamos acabar com a graça deles, né? Caraca, não explodiu ainda? Acho que eles estão restaurando, tropa. É, acho que eles estão restaurando, ó. Essa aqui é a bunker principal do ruchador, né? Onde que eles estavam guardando os loot. Eles têm várias outras bunkers, mas só que é só pra chamar atenção, né? Não é pra guardar loot. Então, essa aqui é a base principal, o jarvan principal de onde eles estavam guardando o loot, né? Olha lá, beleza, agora dá pra chegar. Eu tento liberar dano, liberar dano bem. Platini, sua base é minha. Não, eu achando que era o guardar, o... Eu achando que era o armário, né? E não é, ó, tá vendo? Tava virado, eu pensei que era skin, né? Do armário. Ó, um desses tentou sair aqui pra fora, não sei se ele tava com loot. Acho que ele vai matar logo ele. Você tem que ter liberado dano. Onde você vai, Platini? Platini, sua base é minha. A M4, full stealth, acho que não tinha loot ali. Eu pensei que ele tava tentando fugir com o loot, mas não. Cadê você vai? Sai pra fora. Sai pra fora que você vai ver, vai tomar um teco. Sai pra fora que você vai tomar um teco da M4 do Alpha, bem. E aí enchei a vida aqui logo, que eu odeio ficar com a vida vermelha. Deixa eu dar cobertura. A gente tava tentando colocar... Tava bugando as bombas, a gente tava esperando pra desbugar, troca. Senão o cara fica reconstruindo e a gente fica perdendo bomba. A gente não foi pelas portas aqui, porque eu acho que tem umas 50 portas nessa base. E aí acaba ficando mais... É... mais caro, né? Cadê? Os caras tão lá dentro, tá bem apavorado. A gente já quebrou vários baús deles. E eu não posso pular lá dentro, porque eu tô com loot de raid dos caras. Então eu não... Não posso pular lá dentro. Se tiver arrastrador ou o cara coloca bomba óleo, né? Pra poder matar a gente. E aí eu acabo morrendo com o loot deles lá dentro. Então a estranca é de volta e a gente tem que gastar mais bomba de novo, né? Ah, tem machado de ferro aqui, meu Deus do céu. Dropando a munição pro... Não sabe o que falou que tava sem munição? Oi, Platininha! O baianinho tá dormindo bem? Tá na hora de acordar. Platininha! Vai acordar com o barulhinho da água, bem? Já achamos o gabinete ali, tropa. Então agora já era, né? É, já pegou do gabinete que tava lá fora, que a gente colocou na fundação. Já pegou de lá. Então agora é só juntar o loot aqui, tropa. E agora chegou a hora da gente aponhar respeito no servidor. Na hora a gente já aponhou, já tirou os ruchadores, tá? Eles ainda tão no servidor incomodando, mas agora qualquer bunkerzinho que eles fazem a gente já vai e destrói. Então eles tão só perturbando mesmo, né? Mas não tem arma, não tem mais nada. Acabou com... A gente acabou com o que eles tinham. Beleza? Então agora chegou a hora da gente aponhar respeito no servidor. O respeito, todo mundo sabe que a gente tem que ser merecido, né? O respeito tem que ser merecido. Não é... Não é dado. O respeito é merecido. E olha só pra vocês verem o tanto de loot que esses caras tinham, tropa. Tinha muito loot mesmo. Eles tinham vários jarvãs, mas era pra confundir, né? Pra poder chamar atenção pra você raidar. E na verdade não tinha nada. Então a gente via, via que não tinha loot nada. Até que a gente descobriu aonde que era a bunker principal deles. Onde eles guardavam... Guardavam o loot deles pra... Pra ruchar no servidor, né? Agora aqui perderam todo o tempo deles, ó. Tem muita roupa full steel, bazuca. Muito sulfur, carvão. Carvão até que não tinha muito. Várias armas também, M4. Eu não sei se eles estavam fazendo cartão também. E como eu falei pra vocês, tropa. O cara... O clã que tinha dominado o servidor, que tá aqui no servidor. É... Eles não estavam farmando, né? Não estavam fazendo nada. Eles não estavam fazendo ronda no servidor. Tentaram raidar o alfa. Gastaram todo o loot de raid que tinha. E não sei se ficou com preguiça, né? De farmar mais. Ou sei lá como é que tá. Ó, outra bazuca. Mais M4. Muita munição. Eu já tô full. Não sei se... Ah, eu vou dropar essas... Tem 27 só. Vou pegar essa outra bazuca. Se não me engano, a gente já tá com 16 bazuca na base, tropa. E como eu tava falando pra vocês, né? Agora o... É... O respeito você tem que ser merecido, tropa. Então... Vou falar pra vocês o que aconteceu. Esse clã que tava dominando o servidor... Viu que raidou o alfa. Não adiantou mais ficar... Porque ia farmar tudo de novo. Poder raidar de novo. E não ia conseguir nada. Porque não conseguiu achar o loot principal da base. E não conseguiu achar o gabinete. Nem as bombas. Nem roupas. Nada. Enfim. O loot principal da base. Como eu falei pra vocês, que tá escondido, tá? Então, o cara pegou e me mandou mensagem. Venha na minha base, né? Esse gringo mandou mensagem pro alfa. Venha na minha base. Que eu vou entregar a minha base pra você. Então... Eu peguei e vim aqui na base. Mandei mensagem pra ele colocar uma cama pra mim. Nasci aqui. E agora... Ó aqui ele aqui, ó. Drop C. Eles quitaram o servidor, tropa. É isso mesmo. Mais uma vez, né? Aconteceu esse negócio de... Quem tá dominando o servidor, quitar o servidor e entregar o servidor pro alfa, né? Porque viu que não adianta tentar raidar. Não acha o loot, não acha o gabinete. Então, vai ficar farmando pra fazer bomba o resto da vida. E nunca vai achar o gabinete do alfa. Nunca vai achar o loot principal, tá? Beleza? Vou mostrar pra vocês, tropa. Como eu falei pra vocês, no último dia desse servidor, eu vou mostrar o loot. Onde tá escondido e aonde tá escondido o gabinete, tá? Não se preocupe que eu vou mostrar. Porém, somente quando acabar o servidor, tá? E agora é isso, tropa. A gente ponhou a ordem no servidor, tirou o ruchador e a gente ponhou respeito, né? Os caras simplesmente respeitou no agente, viu que não dava. Quitou o servidor e entregou a base pro alfa. Mais uma vez, pra quem sabe, assiste o alfa desde o começo. Sabe que já é a terceira vez que isso acontece, né, tropa? Eu já mostrei pra vocês nos vídeos, em várias vezes. Vários clãs se juntavam pra me raidar solo. E eu segurava o raid, os caras tinham que ficar farmando o resto da vida pra tentar achar o loot. E nunca achar, porque eu sempre escondo o loot em um lugar diferente, tá? A base... Eu sempre faço base de jeito diferente, cada vez mais segura. Ó, aqui ele vai me entregar o outro gabinete da base principal, tá? O que eu tô pedindo pra ele, ele entregou a base inteira, né, tropa? O carro, tudo. Então tem os carros deles aqui, eu acho que três ou quatro carros desses daí, tá? Que é aqueles que você faz a forma, o jeito dele lá. Aí eu acho que ele tá me levando lá no gabinete. Tem que pegar a madeira ali, não tem mais madeira, fiz o outro gabinete de lá. E aqui é o gabinete da base principal que ele vai me entregar. E tropa, tem muito loot. Simplesmente tem muito loot. A gente demorou meio dia, praticamente, só pra poder carregar o loot dessa base, tropa. Tem muito baú, muito baú mesmo. Sem mentira nenhuma, tropa. É muito loot. Então eu vou fazer um vídeo, tá? Separado, só pra mostrar o loot pra vocês, tropa. Porque é muito loot, muito rastreador que a gente vai ter que carregar, tá? A gente não vai carregar pra aquela base do início do servidor solo, tá, tropa? Como a gente tá em clan agora, não vamos mais ficar com aquela base. Eu não sei se eu vou deixar ela lá até o final do servidor. Ou se a gente vai fazer outra aqui do lado e vai ficar só nessa, tá? Não sei se a gente, no caso, eu não sei assim. Se a gente vai ficar com duas bases, tá? Porque não compensa, tropa. Vamos pra ele ver se ele tem coisa pra me pegar roupa. Como é o armário. Ah, não tem. Não vou nem pegar porque não é roupa completa, então não... É, não vou nem pegar, não. Falar pra ele me levar logo no gabinete. Já que ele vai entregar o gabinete. Eu ia pegar a roupa aqui. Falar pra ele me pegar a roupa e ficar armado já pronto. Porque pode chegar... Pode ser que tenha mais rastreador no servidor que a gente não sabe. Aqui, ó. Ele mandou mensagem, falou oi, vem na minha casa. E eu falei pra ele passar a senha do carro, né? Que pra usar o carro deles tem que ter senha também. E aqui ele já me passou a senha, tropa. Agora que ele vai me levar pro luz principal da base. Ou pro gabinete principal da base. Na verdade, o gabinete da base principal, né? Não o gabinete principal da base. Essa base eu acho que tinha uns 5 ou 6 gabinete. Até que tava bem escondido, tropa, o gabinete. Vocês podem ver que tá lá embaixo é um gabinete. Eu tô falando pra ele explodir o gabinete aqui. Porque eu não tenho... Ele tá pensando que eu tenho bomba aqui. Eu não tenho. É até que tava bem escondido, tropa, esse gabinete. Mas a gente ia achar igual, ia gastar até pouca bomba, né? Porque a gente ia entrar aqui nessa parede. Ia começar a descer até o chão, né? Então, tropa, como eu falei pra vocês. A gente apunhou ordem no servidor. A gente falei pra vocês que a gente ia apunhar ordem no servidor. E apunhar respeito. Só que o respeito você não pede. O respeito é merecido. Então, mais uma vez, eles viram que não ia dar certo pra brigar contra a gente. E simplesmente respeitou. E, mais uma vez, o Alpha ganhou o servidor. Sem precisar de raidar o cara, tropa. Mais uma vez, como vocês sabem... Quem acompanha o Alpha sabe que já é a terceira vez que isso acontece. O Alpha simplesmente ganha o servidor. Porque os caras tentam raidar. Não acham o loot, não acham o gabinete. Vê que não vai dar. Não compensa ficar farmando, farmando, farmando pra fazer bomba. Procurando o loot, porque não acham. No final do servidor eu mostro pra vocês, tropa. O vídeo do loot, onde tá escondido. Beleza? Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado. Fui, valeu.